Eu já vi muitas mulheres É maluco, ela faz o quadradinho Mas de onde é que ela veio? Tenho que saber Quem é essa mulher? Ela é do tipo que não quer saber Não se intimida com uma qualquer Ela não, ela é muito mulher Essa dama não maia Ela não é como as outras Ela não brinca, ela vai te mostrar como é Ela é muito mulher Essa dama não maia Olha só pra ela Gingar que ela tem, não tem competição Eu hoje dou nas suas mãos Não quero o meu dinheiro, ela tem o seu Não vale a pena, caiu do céu Nunca vi uma igual Ela é fora do normal Ela é do tipo que não quer saber Não se intimida com uma qualquer Ela não, ela é muito mulher Essa dama não maia Ela não é como as outras Ela não brinca, ela vai te mostrar como é Ela é muito mulher Essa dama não maia These girls ain't loyal And these men not from royal But take it from me Ela know what I see Ela know precisa Ela tem o dela Take it from me Ela know what I see All I wanna do is take this beauty with me Oh 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 Como as outras Ela não brinca Ela vai te mostrar como é Ela é muito mulher Essa dama não maia Ela é do tipo que não quer saber Não se intimida com uma qualquer Ela não Ela é muito mulher Essa dama não maia Ela não é como as outras Ela não brinca Ela vai te mostrar como é Ela é muito mulher Essa dama não maia Descansa em lo Enda se metade com uma rola Ela não Ela é muito mulher Essa dama não maia Descansa em lo Enda se metade com uma rola Essa dama não maia Não é muito mulher Ela é muito mulher Ela é muito mulher Legenda Adriana Zanotto